. 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 Oito paz errou na boca E a saliva Profanando o que há de santo em mim Como me pedir Para deixar teu quarto cair Se teu quarto é um vento de rir Para ti o momento ao trazer Para ti o momento ao trazer E fiz essas paredes Nosso escândalo Nosso papel Nosso vão reciclável De tanto a paz De tanto amor Que eu deixei vazar Pelas entranhas do teu travesseiro Doberta ainda Doberta ainda Quente Que transpira Que transpira Como me impedir Para lembrar das coisas boas Se coisas boas Se coisas boas São saudades Saudades Se não Se não Um salveiro Um telefone E sem Para um salveiro É um salveiro Menos Um salveiro Aplausos 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 Então ainda eu não passo Que só no teu abraço Que eu me escondo no mundo Sei que a pele não me te esconde Não te simularia Que meu corpo seja próprio Vestido e cronado e ficando Tua poesia eu adoraria Eu adoraria Sabendo vermos Na tua boca minha Eu adoraria Eu adoraria Tente, noite de dia Tente, noite de dia Eu adoraria Pela minha E me encontrava fundo Dando os teus olhos Não se aguenta a morte de vontade Dispensa a madalhinha Que essa dor não seja um palco Que eu te dou muito nada Vem ver o amor de mim Eu não vou me arrepender 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 Da tua irmã minha Eu não vou me arrepender Eu não vou me arrepender É noite, noite, dia É noite, noite, dia Amém. 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 Amém.